Amanhã, duas potências do futebol nacional, em um duelo de tricolores nas oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo e Bahia, depois de a dona do pedaço. O jogo é de ida, mas nesse campeonato não tem moleza. Futebol na Globo, aqui é emoção! Música Oferecimento Rede, receba em dois dias sem taxa extra. Vivo, 4.5G até 10 vezes mais rápido. Chevrolet S10 High Country, com condições especiais neste mês. Casas Bahia, oferta especial do Festival de Móveis, aproveite! Benegripe, gripe atacou? Contra-ataque com Benegripe, é gripe? E famílias com o que família não tem suas pequenas diferenças.